Tu fizeste Um bom eu viver Um sonho agraste E a minha lucidade Portanto a maldade Atroque-o-te-vai Não querias-me mais Mais que o corpo e a alma Mais que a paz e a calma Que em ti nunca encontrei Dia a dia Em vez do amor a nostalgia E ao fim de tantos anos Que as mães de enganos Não vão de voado Já basta saber Que ainda não se solta A morrer Sem não recuperar E sofrer É o seu passado O passado Não deve nunca ser guardado Nem em cada momento Sempre com lamento Sorriso fugaz Pois mais que o corpo e a calma Numa carta esquecida Encontramos a vida Que já ficou para trás É diferente Um sol feito de luz ardente E o mesmo sol poente Que arraste consigo um dia acabado Já basta saber Que ainda não se solta Se afinal recordar Eu sofrer É o seu passado Que ainda não se solta Se afinal doer Se afinal recordar Eu sofrer Rasgo o passado Muito obrigada